Moça, o seu dinheiro caiu. Nossa, mas eu não lembro de tentar com tanto dinheiro assim. Mas é muito dinheiro, gente. É, pois é, né? A gente nem percebe. É, pois é, né? Essas coisas acontecem. Você pegou o dinheiro já? Peguei, peguei tudo, sim. Bom, eu já vou indo, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Ei, moça, o seu cartão, você vai esquecer ele. Ah, é verdade, moça. Nossa, cabeça minha. Obrigada. Tchau. Mas é só, você mesmo nem percebeu que eu trocou os cartões. Com licença. Sim, pois não? Precisa de ajuda? É, aconteceu alguma coisa aqui? É, não, não aconteceu nada, não. Foi tudo normal. Por quê? Não, porque eu tô sentindo que você é um pouco nervosa e eu queria saber o motivo. Não, não tá acontecendo nada, tá tudo tranquilo, mas obrigada pela preocupação, tá? Ah, ah, peraí. Deixa eu só te falar uma coisa. Se eu fosse você, ia preocupar com outras coisas. Olha os banheiros lá dentro. Porque eu passei por lá mais cedo e eu vi uma discussão. Não vai saber o que tem acontecido lá, né? Ah, sim, eu vou verificar sim. Muito obrigada. Obrigada a você, tá? Tchau. Ai, será que percebeu alguma coisa? Pronto. Agora é só excluir essas imagens e tudo pronto. Aquele vigia sonso nunca vai me pegar. Ainda bem que ele acreditou, né? Que tinha que ir no banheiro conferir alguma coisa. Senhorita, o que a senhora tá fazendo aqui? Ah, então, deixa eu te falar. Eu dava só procurar no banheiro lá. Você sabe dizer onde fica o banheiro? É, a primeira boa da esquerda. Ai, moço, você acredita que eu nem percebi? Ai, meu Deus, eu sou tão avoada. Olha, e eu tenho que te informar que essa área é restrita, então por favor, pode se retirar. Ah, agora. Central, suspeito na área privativa. Por favor, fica tenso. Por que eu posso te ajudar, moço? Oi, tudo bem? Você tem café? Ah, nós temos sim. E é um dos melhores da cidade. Ah, então você pode trazer um café gelado pra mim, por favor? Sim, claro. Já vou trazer, tá? Nossa, olha que surpresa quem tá aqui, hein? A Suzana. Não sei como que ela tá aqui. Quero ver como que ela vai pagar. O cartão dela tá comigo. Oi, boa tarde. Posso te ajudar? Oi, minha querida. Tudo bem? Eu quero um licor. E do mais caro que você tiver. Ah, tá bom. Eu vou trazer pra você. Meu bem, vai. Aproveita e vai logo, porque eu tô bem abraçada. Ah, sim, claro. Só um momento, tá? Eu já volto. Aqui, senhora. Eu sou café, tá? Muito obrigada, viu? Aqui, senhora. Eu sou licor. Com licença. Eu gostaria de esperar a minha conta, por favor? Ah, sim, claro. Vai ser cartão ou dinheiro? É cartão, por favor. Olha, esse aqui você passa o café e esse aqui é a sua gorjeta, tá bom? Tá bom. Só sei. É, algum problema aí? O meu cartão não passou, não? Não, com o cartão tá tudo certo. Mas acontece que esse dinheiro aqui, ele tá muito estranho. Mas estranho como? Eu não entendi. A que é que você se refere? Acontece, moça, que esse dinheiro aqui é falso? Sinto muito, senhora. Não, mas é impossível. Eu acabei de tirar ele do caixa eletrônico. Eu peguei lá, eu tenho certeza disso. Então, você pode verificar esses outros pra mim, por favor? Moça, eu lamento te dizer, mas todas essas notas, elas são falsas. E eu vou ter que chamar a polícia. Não, polícia não, por favor. Infelizmente, não tem outra saída. Eu vou ter que chamar a polícia. Ei, ei, moça! Ei, por que você lembra de mim? A gente se conheceu lá, no caixa eletrônico. Eu? Você tem certeza? Não, minha filha. Você até me confundiu. Você é minha outra pessoa, não foi eu, não. Não, era você, sim. Eu tenho certeza. Olha, eu fui pagar aqui e o dinheiro que eu tirei lá no caixa eletrônico era todo falso. Ah, tá. Mas, moça, me desculpa, tá? Mas e o que eu tenho a ver com isso? Nada, mas é porque eu peguei o dinheiro que você falou que caiu daquele caixa eletrônico. Ai, é mesmo, né? Não, mas... Não tem nada pra conseguir. Desculpa, eu tenho que ir, tô atrasada. Oi, moça. Eu gostaria de pagar minha conta. Ah, tá bom, obrigada. É dinheiro ou cartão? Aqui, ó. Vai ser no cartão. Ah, sim. Moça, esse cartão tá dando recusado. É o quê? Recusado? Não, tá errado. Penda de novo. Vou tentar, tá? Olha, deu recusado de novo. Você pode verificar sua conta, por favor? Não, essa maquineção não tá prestando, não. Isso é impossível. Lá tem muito dinheiro. Não pode estar dando negado. Olha, se você achar melhor, pode pagar em dinheiro. Senhora, eu não tenho dinheiro. Essa é a minha única forma de pagamento. Boa tarde, senhoras. Tudo bem? Oi, seu policial. O que eu fui reabsorbir é porque aquela mulher ali tá com uma nota falsa e não tem dinheiro pra pagar. E nós precisamos da sua ajuda. Como que a gente pode resolver isso? Olha só, vamos resolver isso aqui. Eu tenho que ir logo. Tchau, beijo. Mas você tem que ir atrás dela. Eu vou me atrás dela. E aí, volta aqui. Por que é que você tá correndo, hein? Tenho certeza que essas notas falsas aqui são suas. Olha só, moça. Deixa eu te falar uma coisa. Não me mete nessa confusão sua, não, porque eu nem sei que as notas são essas. Moça, me fala onde é que você encontrou essas notas falsas. Olha só, seu policial. Foi ela que falou que as minhas notas estavam no chão. E essas notas são falsas. Olha só, moça. Como eu vi você lá perto do caixa, eu imaginei que essas notas seriam suas. Por isso que eu fiz o favor de te avisar sobre elas. Eu acho melhor você falar a verdade porque eu tava do lado do caixa. Mas eu não tô entendendo. Como que você quer que eu dou conta de uma coisa, falar uma coisa, sendo que eu nem sei? Você que jogou fora esse dinheiro falso. Quê? Eu? Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Esse dinheiro tava jogado no chão. Eu fiz o favor de te explicar e te falar achando que era seu. Não tem nada a ver com isso, não. Você tá querendo dizer que esse dinheiro aqui saiu da minha conta, é isso? Não, moça. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Essa história desse dinheiro chega. Ó, e vocês me desculpam. Chega nesse ciclo. Eu tenho embora que eu tenho mais de poder. Não, não. Você não vai sair, não. Não, moça. Me solta. Não, não. Fica isso. Ah, e esse dinheiro falso aqui, de quem é? Meu Deus, eu não sei de onde são essas notas, não. Me solta. Eu não sei de nada, não. Não sei o que que é isso. Ah, mas eu tenho certeza que foi ela que colocou as notas no caixa eletrônico pra me enganar. Vai, seu policial. Puxa nas câmeras de segurança, eu tenho certeza. Certeza que você vai confirmar tudo que eu tô falando. Ai, que calúnia. Me solta, me solta. Deixa eu ir. Me solta, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver, sim. Eu vi você trocando os cartões lá no caixa eletrônico. Ah, não. Mas isso não é prova o suficiente. É a palavra dela contra mim. Me solta. O que que é? Além do mais, vocês nem podem me acusar assim. Eu tenho prova o suficiente, sim. Sabe por quê? Quando você trocou lá os cartões, sem você perceber, eu mesmo fui lá e troquei de volta. E o cartão que você tava tentando pagar lá no restaurante era o seu, que não tinha dinheiro. Enquanto o cartão dela era dela, sim. Por isso que ela tinha dinheiro pra pagar. Você não pode me acusar desse jeito. Ela exige um advogado agora. O que você tá fazendo? Me solta. Me solta, sua louca. Eu devalvo minha bolsa. Tá vendo? Tá vendo o tanto de cartão que tem aqui? Como assim? Eu não sei do que você tá falando, não. Isso aí não é meu. Mas é claro que não é seu. São de pessoas que você pegou. E olha só, você para de ficar me acusando, viu? Revisei todas as câmaras de segurança e não tem nada. Não tem nada lá. Provavelmente você é responsável por isso. Você provavelmente deve ter excluído todas as imagens de segurança. Então, você não deve trabalhar sozinha. Você deve ter mais pessoas junto com você. Porque era impossível você fazer tudo isso em pouco tempo. E saiba que você vai pagar tudo o que você tá fazendo na justiça. Olha só, eu concordo com tudo o que vocês estão falando. Mas, por favor, só não me leva pra cadeia. Por favor, eu preciso de mais uma unidade aqui. Eu tenho uma suspeita que precisa ser levada detida. Isso mesmo, leva ela detida. Nossa, moça, eu queria te seguir de culpa. Eu sem querer te entreguei uma nota falsa e eu não sabia. Não se preocupe, não. A culpa não é sua. É toda dela. E ela também nem pagou. Olha, eu não deveria nem ter pego aquele dinheiro. Mas eu não sei o que passou pela minha cabeça. Mas olha só, não se preocupe. Ela já vai pagar o que ela fez com todos nós. É, e eu espero que ela passe muito tempo na cadeia. Mas que bom que tudo isso acabou e tudo se resolveu. Olha só, passe lá no restaurante. Eu vou te pagar uma sobremesa. Ai, eu fico muito agradecida. Muito obrigada mesmo. Vamos? Vamos. Muito obrigada. Muito obrigada.